Música Saudações Netrebáticas! Boas pessoas estamos então aqui para mais um vídeo No último episódio de Leg Wars foi a introdução a esta nova série E temos aqui mais um encrano de loading não é? Aí está estamos novamente no espaço O loading está aqui a carregar portanto é para isso que serve Sejam bem vindos a mais um episódio de Leg Wars Sejam bem vindos a mais uma vez aqui ao Netreb System e também à Bench X Estamos aqui para descobrir um mundo novo então em Lego World Disponível então para as consolas da Sony, as consolas da Microsoft e também para os PCs Estamos a entrar na atmosfera do mundo novo Portanto vamos lá ver como é que isto corre O jogo está fantástico, tem uns visuais espetaculares Aí está, estamos a descer Desta vez a nave não se vai destruir Uuuuuh pré-histórico O jogo da sua roca de pensamento Indica-se quantos brinquedos precisam Até chegar à próxima recompensa Mas não todos os mundos têm um monte de brinquedos em eles Uma vez que você acha que você tem Coletado tantos brinquedos de brinquedos que você pode De um mundo Sente-se livre de viajar para outra Para encontrar mais Ai não somos obrigados A apanhar as 3 e iremos embora O céu está caindo Oh, meu erro É um desses meteorites de novo Deve ser uma coisa diferente Vamos tentar apanhar aqui umas 9 descobertas Eu sei, eu sei, calma O que é isto? Temos aqui uma nova ferramenta Vamos então ficar a conhecê-la com um pequeno vídeo A ferramenta de terra A ferramenta de terra A ferramenta de terra A ferramenta de terra Aparar uma montanha Aparar uma valleta Ou aparar uma vila toda Você tem a ferramenta de terra Você tem o poder Ok, é uma ferramenta diferente Dá para fazer muitas coisas Por enquanto vamos só apanhar aqui Cenas Mais uma peça Aqui está a outra Mais qualquer coisa Uma coisa que a gente não tem. Uma espécie de vulcão. Uma árvore queimada. Ainda conseguimos ir? Ainda conseguimos ir? Dá para destruir aqui isto? Ok. Ainda conseguimos ir para os dinossauros. Isso aqui não vai ser para os dinossauros. Olhem um osso. Bauna. Olha o que é que esta pessoa quer. Ainda conseguimos ir para os dinossauros. Que linguagem então que hoje? Ela está caindo? Está caindo onde? Realmente parece uma gaja meu. Agora nu. Parece uma gaja. Você pode escolher entregar. Ou entregar. Ou entregar. Vamos fazer então uso da nossa arma. Entregar e entregar. Vamos lá. E agora fazemos aqui. Vamos para baixo. Temos também aqui decidido size. Aí está. Ela já conseguiu descer. E nós conseguimos assim. Primeira peça dourada. Muito fixe. Agora claro. Vou também tirar os outfits. Obrigado. E o dela também. Ah não dá. Ok. E agora talvez embarque nos dinossauros. Isso aqui era de valor. Tudo que está queimado. Tudo que está queimado. Nós podemos então destruir. Au 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 au. Este mundo acho que também não é muito grande. Intervido. Com licença de as pessoas. Agora, se você tivesse uma ferramenta que poderia eliminar o terreno, você poderia ajudar? Aqui está. Mais uma. Portanto, foi só saltá-la. Esta é uma ferramenta que mexe com o terreno do jogo. Ok. Vamos procurar mais um. Vamos usar aqui a nossa ferramenta. A ferramenta. Vamos lá. 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 Tô aqui a limpar o vulcão, não é? Tô aqui a limpar o vulcão Mas supostamente já não é preciso Deve haver um jeito de abrigar esta lava Você poderia usar a ferramenta para colocar algumas ferramentas deslocadas Já fiz bebê Já temos as 3 peças necessárias para conseguir escapar deste planeta Aperta E agora aqui Eu quero aqui o fato Muito fixe Temos mais uma peça ali Portanto basicamente é só mesmo fazer isso Usar a peça novamente Não vejo É remove Vamos por baixo Aí está Veja que agora basta só falar com ela A ferramenta dá-lhe muitas escolhas Agora Escolha como salvar este velho pobre Onde está? Flatten Oh, olha Haha Oh 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 Quando uma área está se abençada, é perfeito para construir. Cuidado, pois a ferramenta de terra pode se abençá-lo todas as construções, se não se preocupa. Esse volcânio parece muito perigoso. Talvez você possa tomar essa oportunidade de sair daqui. Você encontrou todas as ferramentas em este mundo. Bem feito. É hora de voltar para outro mundo. Boa. . . . . . . O que é isso? 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 Vamos! O que é isso? O que é isso? Muito fixe pessoal, muito fixe! Estamos no topo do mundo O que é isso? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri